O que que aconteceu aqui? Os cientistas nos disseram que ele vive no mar de Los Santos Pera, cês tão falando do assustador Kraken? E aí galera, beleza? Quem vai lá com vocês? Calma aí rapaziada, pera aí, cês esqueceram do Franklin Onde será que esses policiais tão indo? Eu tenho que dar um jeito de seguir ele Só seguir eu vou conseguir encontrar esse tal Kraken Eles entraram exatamente aqui nessa estrada Será que é o que eu realmente tô pensando? Eu acho que esse meu carro faz muito barulho O melhor a se fazer agora é talvez esconder ele no meio desse mato E continuar a pé Policiais, onde vocês estão? Voltem aqui, eu quero entender um pouco mais sobre isso Parece que eles estão logo ali na frente Tem um barco e um submarino Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove policiais Só aqui nesse porto Eu vou dar um jeito de me infiltrar agora mesmo Eu preciso saber mais informação Opa, opa, opa Sai daqui cara Essa é uma área de perigo Mas... Mais nada Ou você sai Ou então eu te levo preso Tá bom Já tô saindo Agora eu fiquei realmente muito curioso Fiquei com mais vontade de encontrar aquele Kraken Ele deve ser realmente muito assustador mesmo Pelo que parece Aqui do outro lado da praia Já não tem policial nenhum Só que tem um problema Lá tinha alguns barcos e submarinos Já aqui nessa região Pelo que eu tô vendo Não tem nada além daquele cara Andando de moto lá na frente Na realidade Pera aí Eu acabei de ver a pontinha de um barco Logo ali na frente Será que é daquele pessoal ali? Inclusive tem uma multidão de pessoas Apontando a câmera lá pro mar Pessoal, tudo bem? É... O que que aconteceu por aqui? Você tá usando um binóculo E ela um celular? A gente tava no meio de uma festa no barco E os policiais mandaram a gente sair Entendi E por acaso esse barco aqui é de vocês? Sim, é meu Por quê? Então, cara Eu tô querendo comprar ele Você sabe que é muito arriscado ir no mar agora, né? Eu te dou 80 mil reais naquele barco Pode ser? Negócio fechado Bom, já que agora essa parada é minha Eu acho que eu posso usar ela livremente E enfim, descobri o que que tem ali na frente Ué, pera Tem várias pessoas em uma balsa? Não, não é possível Eu quero entender melhor o que que aconteceu por aqui Tem alguns jornalistas por aqui por cima Fotógrafos também E lógico, guardas Quer saber de uma coisa? Eu vou descobrir agora mesmo o que que aconteceu nesse lugar Ah, peraí, peraí Eu vou trocar ideia com esse cara Opa, irmão, tudo bom? E aí, como é que tá o trampo hoje? É, essa parada é meio arriscada Confesso que eu tô com medo e doido pra voltar pra casa É, não Deve ser arriscado mesmo O que que ele tá falando que é arriscado? Será que o monstro tá por aqui? Não, eu acho que não é possível Opa, chefe É, por que que vocês tão com essa balsa nesse lugar? Nós estamos tentando encontrar alguns sobreviventes Sobreviventes do quê? Calma aí, cara Eu tô trabalhando Tá bom Já tô saindo, então Opa, essa é a mesa de planejamento Eu não vou chegar pra perguntar o que que tá acontecendo ali, não Porque senão os caras vão desconfiar demais da conta Ô, toma cuidado Vai passar na frente da câmera Desculpa, chefe Foi mal Ei, psiu Você tá vendo aquele cara atrás da gente? Tô vendo sim Você conhece ele de algum lugar? Eu não Opa, rapaziada Então, eu sou um segurança disfarçado É isso Ah, sim Desculpa, senhor Essa foi por muito pouco Ué, peraí Cês tão vendo a mesma coisa que eu? Parece que tem a ponta de alguma coisa aparecendo ali no mar Eu quero descobrir o que que tem nesse lugar E pra isso Eu vou precisar usar minha roupa de mergulho Lá naquele lugar pode ter alguma pista sobre esse tal Kraken Beleza Parece ser até mesmo um avião que foi partido no meio Caraca, cara Olha isso Ele já tá abandonado aí há um tempo E pelo que parece também não tem nenhum sobrevivente aqui na região Hum, eu não tô escutando ninguém por aqui Nem pista daquele monstro também Cara, não é possível Será que eu mergulhei aqui à toa? Bom, eu vou tentar encontrar mais coisa pela região Ai, caraca Meu Deus do céu O que que é isso daqui, cara? Vai, Franklin Nada, meu filho Nada Ué, pera Tava aqui agora Parecia até algum tentáculo Eu acabei de ver O negócio era gigantesco Ou será que só foi coisa da minha cabeça? Quer saber de uma coisa? Eu é que não vou pagar pra ver de jeito nenhum Vai, Franklin Nada, meu filho Nada logo Esse bicho pode tá logo atrás da gente Vai, 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 vai Cadê o nosso barco? Onde que ele foi parar? Quer saber de uma coisa? Eu vou subir nessa balsa aqui de novo Uh, aqui em cima eu acho que eu tô mais a salvo Olha só ele ali na frente A gente vai ter que nadar um pouco nesse mar meio arriscado Mas sem o meu barco também eu não faço nada Ah, quer saber? Eu vou arriscar nessa parada e vai ser agora mesmo Vai, Franklin É só você ir rápido e subir Vai, vai, vai Sobe Boa, cara Tá tudo sob controle Cara, quer saber de uma coisa? Pra conseguir encontrar aquele assustador Kraken Eu vou ter que dar um jeito de procurar ele Se por acaso aquele vulto que eu vi no meio do mar For alguma pista dele Com certeza aquele monstro gigantesco tá aqui pela região Ai, 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 ai Só pode ser nesse exato local Vocês escutaram esse barulho que eu acabei de escutar? Franklin, me diz você Tá preparado? Lógico que sim Boa, garotão Ué, pera Pelo menos nessa parte do mar Parece tá tudo meio borrado Eu não consigo enxergar quase nada Ainda bem que tem uma lanterna nesse meu respirador Peraí, se eu não me engano Essa área que eu tô é a área que tem uma nave espacial Além de ter aquele monstro gigantesco Ainda pode ter alienígenas por aqui Calma, é verdade Se tiver alienígena pode ter uma arma muito poderosa Que vai acabar com o Kraken Então é isso mesmo que eu vou tentar encontrar Eu vou tentar encontrar agora uma arma super poderosa Pra entrar nessa nave espacial Eu acho que não tem nenhuma porta aqui por cima Será que não dá pra entrar por esses cantos? Pelo que parece não Tá tudo fechado É muito apertado esse lugar Pera, eu acho que dá pra tentar entrar pela parte de baixo Eu só tenho muito medo O que que pode tá me esperando por aqui? Bom, mas eu acho que eu tenho que ir Vamos lá Tem alguns peixes nessa região Essa já é a parte de baixo da nave espacial E a entrada só pode ser aqui E pelo que parece, tá trancado Ai, meu Deus do céu Vocês escutaram isso? Agora realmente foi o barulho dele Franklin, vai meu filho Tenta subir pra superfície o mais rápido possível Ele pode tá logo aqui atrás da gente Ou até do nosso lado Ou em cima da gente Vai, 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 vai Sobe logo Ai, ufa Eu tô na superfície E o meu barco tá logo ali na frente Ué, pera É impressão minha Ou a polícia tá me ligando? O que que será que aconteceu? Alô? Franklin, a balsa tá sendo atacada A gente precisa da sua ajuda Ai Olha só a sujeira que tá aqui por esse mar Caraca, tem muito mais aqui pela frente, cara Olha isso Vários sacos de lixo E algumas sacolas tacadas no meio do mar Não, não é possível Eu acho que eu não consegui chegar a tempo O Kraken conseguiu tombar a balsa Isso significa que ele só pode tá aqui na região Franklin, é o seu momento de acabar com ele Se esse monstro tiver realmente por aqui É o fim, moleque Eu vou acabar com esse cara Cadê ele? Cadê ele? Eu escuto algum barulhozinho bem de longe Mas não tenho visão nenhuma Será que a caverna que ele se esconde É exatamente nessa região? Caraca, caraca Eu tenho que tomar muito cuidado Ele com certeza é 10 vezes mais forte que eu E cada vez mais esse barulho aumenta Cara, isso tá ficando bem assustador O avião também tá se decompondo com o tempo Que susto, peixe Eu achei que era alguma coisa Quanto mais perto do fundo do mar eu chego Mais esse som vai ficando aterrorizante E cada vez mais alto Nada até agora Olha o barulho, olha o barulho Cara, vocês tão escutando? Ai, caraca Olha o tamanho desse bicho Os tentáculos dele são gigantes Ele tem alguns pregos pregados no corpo também E parece que tá muito irritado Ai, caraca Olha a cara desse bicho Ele tá preso nessa pedra E agora é a minha hora de acabar com esse bicho Qual arma que eu posso usar? Droga Eu acho que a única faca que dá pra usar no mar É essa daqui Irmão, é o seu momento Vai pra lá, Franklin Vamos tentar acertar perto do coração aqui Meu Deus Eu acho que não deu muito certo Ele ficou mais nervoso É o meu fim Cara, esse bicho quer acabar comigo Olha isso Ele tá tentando vir atrás de mim Vai, Franklin Vai logo Cara, a gente tem que fugir daqui Ai, caraca O que que eu faço? O que que eu faço? Calma, bichinho Por favor, cara Se controla Eu acho que o melhor agora a se fazer É tentar encontrar um lugar alto Assim eu vou poder usar todas as minhas armas Que tem no inventário do Franklin Boa Eu vou tentar subir nessa balsa Que já tá meio tombada Vai, 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 moleque Vai logo, cara Ah, então quer dizer que agora ele tá tentando fugir de mim, né? Que pena Porque agora eu posso usar todo tipo de arma Droga, parece que a cara não tá fazendo efeito nenhum Droga, ele deu um mergulho muito forte agora Eu tô usando a minha metralhadora Mas parece que também não tá causando nenhum efeito Ai, o que que eu uso? O que que eu uso? Será que uma 12? Eu acho que não Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu preciso de um barco Assim, com certeza eu vou conseguir ir atrás dele Kraken, cadê você? Ele tá realmente achando que vai conseguir fugir de mim Mas não vai mesmo Eu tenho uma grande surpresinha pra você É o fim Toma essa, bicho Pera, eu acho que eu consegui Eu acabei com o Kraken Será que... Ai, caraca Sra! Ata! Não vai mesmo